Oi gente, tudo bem? Bom, vou falar um pouco, nem sei se o ministro da educação já saiu ou não, se entrou, mas estou gravando. Então, o novo ministro da educação, que se chama Carlos Alberto de Cotelli da Silva, foi anunciado na quinta passada. Depois que aquele outro, o Weintraub, fugiu do país e foi tentar conseguir uma mamatinha no Banco Mundial. Espero que não consiga, ou se conseguir, vai ser só até outubro, aí ele vai ter que voltar, enfim, não vai ser bem-vindo aqui no Brasil. Mas, quando saiu a nomeação, eu pensei, bom, pior que o desastre que foi o Weintraub, não vai ser. Lógico que ninguém que presta aceita cargo num governo fascista. Mas, pelo menos, o novo ministro não vai xingar professores e alunos, não vai mandar abraço para a Chan, que planeje e comemora o massacre em escola, não vai inventar que universidade tem implantação de maconha e criam drogas em laboratório. Não, não vai fazer nada disso. Olha o currículo do cara, né? Pelo menos esse é doutor e pós-doutor. Ele não vai querer queimar a sua reputação à toa, né? Quer dizer, ao contrário do Weintraub, esse tem uma reputação azelar, né? Ele tem um currículo respeitável. Ai, ai. Eu sou muito ingênua. Fiquem comigo para ver o que ainda soubeu do currículo do Decotele quatro dias depois. O pior presidente da história do Brasil anunciou assim seu novo ministro. Decotele é bacharel em ciências econômicas pela UERJ, mestre pela FG, Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Tudo isso estava no látis, né? Então, não é que o presidente inventou. Até aí, a gente sabe que ele mente, né? Como respira, e que a sua equipe é totalmente incompetente. Tão incompetente que, quando anunciou o Weintraub, disse que ele era doutor. Aí tiveram que se corrigir, né? Falando que não era. Mas, pelo menos, essa mentira não partiu do próprio ministro. No caso do Decotele, é diferente. Pouco depois da nomeação, o reitor da Universidade de Rosário, na Argentina, disse no Twitter que se via na obrigação de esclarecer que Decotele não obteve nenhuma titulação de doutor naquela universidade. Opa! Como assim? Todo mundo correu para o currículo látis do cara. E lá estava escrito que ele cursou doutorado entre 2007 e 2009. Estava lá. Título da tese, orientador, ano de obtenção, como 2009. Eu, particularmente, achei um pouco estranho. Ele fez doutorado em dois anos? Isso é para poucos, né? Dois anos, geralmente, o doutorado dava quatro anos. Dois para cursar as duas disciplinas e dois para pesquisar, escrever, defender a tese, né? Só gigantes intelectuais, tipo o Sérgio Moro, conseguem fazer um doutorado em dois anos, né? Ou menos. Aí, outro indício de que o Decotele não tinha concluído doutorado é que, no látis do seu orientador, o ministro não aparecia como se orientando. Aí, todo mundo ficou se perguntando, mas como que ele pode ter feito pós-doutorado se ele não é doutor? Realmente, grandes mistérios da humanidade. Para o Jornal Nacional, no mesmo dia, o reitor da Argentina, daquela universidade na Argentina, Neymar Rosário, explicou que o novo ministro defendeu sua tese em 2016, mas foi reprovado. Ou seja, as coisas até pioram. E aí, um monte de jornalista deve ter enviado esses questionamentos, essas dúvidas, para o ministro. Aí, vocês sabem o que o MEC fez, né? Mandou um certificado de 2009, comprovando que o Decotele fez todas as disciplinas do doutorado. Certo, né? E cadê o título de doutor? Pô, gente, a gente está falando do Ministério da Educação. Então, é óbvio que o MEC sabe que cursar as disciplinas não é equivalente a ser doutor. Eu tentei encontrar alguma estatística e não encontrei. Mas todo mundo sabe que é muito comum um estudante iniciar uma graduação, um mestrado, um doutorado e abandonar o curso. Isso não só no Brasil, mas no mundo. Geralmente, a parte de cursar as disciplinas é prazerosa. Eu falo por mim. Eu que amei todas as minhas disciplinas no mestrado e doutorado em literatura de língua inglesa na UFSC. Claro que era muito trabalho, muita leitura, muita coisa pra escrever, exigia dedicação exclusiva. E graças aos céus, eu tinha a bolsa. Mas era uma maravilha, né? Eu aprendia muito, as aulas eram ótimas, os professores eram brilhantes. Eu adorava minhas colegas e meus colegas também brilhantes. E, como vocês sabem, pelo menos pra muita gente, a parte de pesquisar e escrever é um pouco diferente. É um trabalho solitário, que exige muita dedicação, muita força de vontade. De concentração. Tem muita gente que desenvolve depressão nessa época. Que se sente incapaz de escrever, né? Que tem writer's block. Enfim, eu acho que é bem comum o estudante abandonar o mestrado ou doutorado nessa fase. E pra quem recebe bolsa, é um horror, né? É um sufoco. Porque no momento que você começa a receber a bolsa, você assina um contrato dizendo que se você não concluir o mestrado ou doutorado, você terá que devolver todo o seu dinheiro a CAPES ou ao CNPq. E é muito dinheiro. Pensa só, se você recebeu uma bolsa da CAPES desde o início. Você recebeu o valor de uma bolsa da CAPES, que agora está em 2.200 por mês, né? Durante 4 anos. Ou seja, 48 meses recebendo 2.200. Dá um total de 105 mil reais. Isso, se você não passou pelo menos um desses 4 anos no exterior, fazendo um doutorado de sanduíche, por exemplo. E aí você não escreve a tese, ou você defende e é reprovado. O que que acontece? Não só você não é doutor, como você vai ter uma dívida pra pagar isso da vida. Porque quem pode pagar 105 mil reais, né? Eu tenho certeza que o MEC sabe muito bem que só cursar as disciplinas não faz ninguém obter um título de graduação, de mestrado, de doutorado. Mas o MEC mandou esse certificado das disciplinas cursadas por Decotelli como se isso valesse um título. E o MEC também informou que na Argentina, ao final do curso, Decotelli apresentou uma tese de doutorado que após a avaliação preliminar pela banca designada, não teve sua defesa autorizada. Decotelli, então, retornou ao Brasil sem concluir o doutorado. E aí, ele é doutor? Claro que não! E aí eu fico pensando, gente, isso é muito grave. O que isso quer dizer? Que todo estudante que abandonou uma graduação, uma pós, depois de completar os créditos, pode exigir o título? Pode-se dizer graduado, ou mestre, ou doutor? Óbvio que não, né? No Lattes, quando você cita um curso, você tem que dizer se aquele curso está em andamento, se ele foi concluído, se ele foi interrompido. No caso do Decotelli, ele devia ter clicado em interrompido, na questão do doutorado. No meu Lattes, por exemplo, eu tenho dois cursos interrompidos. Eu tenho graduação em propaganda interrompida, porque eu fiz só metade dessa graduação, eu fiz dois anos, quando eu era jovem, né, em outra reencarnação, e aí eu larguei o curso, porque eu me arrependo amargamente, até. Obviamente, eu não digo que eu sou graduada ou formada em propaganda. Eu também fiz especialização em inglês antes de concluir a graduação, portanto, não conta como titulação. Então, eu tenho certificado de cada uma das disciplinas que eu fiz nessa especialização, mas não do curso em si. Eu não posso me dizer especialista em inglês. Tem gente que acha ruim incluir no currículo algo que você começou e não incluiu. De novo, tem gente que acha ruim incluir no currículo algo que você começou e não concluiu. Aí vai de cada um. Pra mim, é importante, porque faz parte da minha formação. Se não fosse a especialização que fiz em Joinville, na época que eu morava lá, eu provavelmente não teria feito o mestrado na UFSC depois, e também foi durante a especialização que eu tomei conhecimento do mestrado, nunca tinha nem ouvido falar antes desse mestrado da UFSC, que eu vi que eu podia ser uma boa aluna, que eu podia tirar arar em tudo. Então, isso foi importante pra mim. Bom, alguém avisou o ministro que seu doutorado estava sendo colocado em xeque. Então, o que ele fez? Ele foi no látis e notificou o currículo. Ele tirou o orientador, que estava lá, e pôs, sem defesa de tese. Ele mudou o título da tese pra créditos concluídos. Ninguém pode negar que não seja uma tese original, né? Mas, Decotele, meu filho, você não é doutor. Coisa nenhuma! Ou, como o pessoal falou, você é doutor honoris quasi adoress. Com pré-doutorado, né? Não pós-doutorado, pré-doutorado. Então, uma vergonha, né? Mas o MEC continua considerando que Decotele é doutor. Uma das provas disso é que, quando você quer procurar um currículo na plataforma Lattes, você tem que escrever o nome completo da pessoa e indicar a titulação. Você clica lá, né? Doutores. Se você colocar o nome de alguém que não é doutor e clicar em doutores, o nome não vai aparecer na busca. Mas o nome do Decotele continua aparecendo, como doutor. Em entrevista a um jornalista da Global News, o Decotele mudou a versão sobre doutorado em Rosário. Ele disse que não defendeu a tese porque não tinha mais interesse em ficar na Argentina. E aí? São muitas versões, né? Tem que decidir por uma. Ele foi reprovar na defesa, como alegor reitor, ou como alegor MEC. Ele apresentou uma tese que, após avaliação preliminar pela banca designada, não teve sua defesa autorizada? Ou nem isso? Ele só foi embora. E o fato é que não importa, né? Ele não é doutor. Mas, em algum momento da sua carreira, eu não sei exatamente quando, né? Se foi em 2009 ou 2016, ele passou a se dizer doutor. Estava, inclusive, no LinkedIn, né? No Lattes também. Ele foi professor da Fundação Joutubi Vargas. Ele recebia como mestre ou como doutor? Porque, geralmente, os salários são diferentes. Que titulação ele apresentou para a universidade? E ele mentia para os seus alunos também? E aí a situação dele só piora. Porque um subprocurador, depois que tudo isso veio à tona, pediu para o Tribunal de Contas da União para verificar se o Decotelli usou verba pública para fazer o doutorado interrompido. Ele recebeu bolsa? Tudo indica que não, mas a gente não sabe ainda, né? Mesmo que ele não tenha recebido bolsa, ele continuou recebendo salário no Brasil enquanto cursava o doutorado? Porque, afinal, sei lá, ele também é oficial na reserva, alguma coisa assim. Então, ele deve ter os seus rendimentos por lá também. Não sei como fica. E o pós-doutorado? Afinal, você só pode fazer pós-doutorado depois de ser doutor, né? Por isso o prefixo, né? O sufixo é... Prefixo. E o pós-doutorado, como fica? Afinal, você só pode fazer pós-doutorado depois de ser doutor. Daí o prefixo, né? Pós-doutorado. Primeiro a gente pensou. Bom, de repente a Universidade na Alemanha não pediu título, só acreditou na sua palavra. Vai saber. Porque muito, muito pior é se ele falsificou um título. Então, vamos dar o benefício da dúvida. Depois a gente pensou, não. É comum uma pessoa fazer um curso qualquer numa instituição? Por exemplo, o curso de extensão? E chamar de outra coisa. Chamar de um pós-doutorado. É desonesto. Totalmente errado. É fraude. Mas é comum. Aí o MEC lançou uma nota no sábado, dizendo que a Universidade Alemã aceitou apoiar o projeto, considerando a relevância do tema. A conclusão e aprovação em todos os créditos obtidos no curso de doutorado em administração na Universidade de Rosário. O Almec, a Universidade Alemã, aceitou que o ministro fizesse um pós-doc, que nunca aconteceu, sem que ele apresentasse um título de doutor. Isso foi antes ou depois dele reprovar a tese na Argentina. A Universidade de Uppertal, na Alemanha, finalmente respondeu que Decotelli esteve na universidade para uma pesquisa de três meses em 2016. Mas que isso não conta com um pós-doutorado, claro. No Lattes, ele disse que fez pós-doc entre 2015 e 2017. No LinkedIn, ele disse que foi professor da Universidade Alemã durante anos. Ele agora deletou seu perfil no LinkedIn. Melhor, né, ministro? Melhor. Deleta logo Lattes também. Melhor. Aí teve reitor, teve leitor no meu Twitter, que falou que pós-doc deu uma titulação. E não é mesmo? É um tipo de estágio de pesquisa que geralmente dura um ano. Muita gente nem sabe que existe pós-doc. Eu fiz um pós-doc na Federal de Alagoas, ano passado, e adorei. É muito legal, porque você conhece gente de outra instituição, outras linhas de pesquisa, você constrói pontes, te dá um novo fôlego na sua vida acadêmica. É muito bom mesmo. Recomendo, né, para todo mundo que puder fazer. É, porque é um privilégio, claro, né? Recomendo. Mas mesmo pós-doc não sendo titulação, isso não quer dizer que você pode inventar que fez um pós-doc, certo? Ah, não é título, então eu vou colocar no Lattes que eu fiz um. Não tem título, mas tem que ter uma declaração da universidade, tem que apresentar relatório, o relatório tem que ser aprovado em várias instâncias, não é qualquer coisa, né? E, assim, não é título, mas óbvio que confere prestígio você falar que tem pós-doutorado. Em algumas universidades, o salário aumenta se você fez pós-doc. Por exemplo, nas universidades federais, não faz diferença nos rendimentos. Você ser doutor ou pós-doutor, isso não faz diferença. Mas na UES, por exemplo, que é a Universidade Estadual do Ceará, você ganha mais por ter pós-doc. Meus colegas da UES me contam isso, e eu fico morrendo de inveja. Além do mais, um dos cálculos de avaliação que uma pós-graduação recebe é pelo número de pós-doutores no programa. Então, não é algo insignificante, apesar de não render título, né? Então, essa desculpa não render título, um vale título, não elimina todas as outras coisas que estão por trás. Então, hoje, o Decotelli removeu o seu pós-doc, lá do seu currículo látis. Mas ele continua se dizendo doutor. Mas antes do seu pós ou pré-doc, né? Teve gente que passou a olhar com atenção à dissertação de mestrado do Decotelli feito na Fundação Doutor Vagas entre 2006 e 2008. Um professor da INSPER descobriu que 10% dessa dissertação do Decotelli é copiada de um relatório da Comissão de Valores Imobiliários. A Folha diz que, além desse relatório, tem também quatro trechos de outros trabalhos, sendo que só um deles é citado na bibliografia. Outras pessoas falaram em até 11 trechos, né? 11 trabalhos plagiados, também sem referências. Olha, eu não vi o trabalho dele, eu não vi a dissertação dele, mas eu vi o abstract dele em inglês dessa mesma dissertação. E é um assinte, um escândalo. Eu vou ler uns trechos para vocês, tá? Do que está escrito lá. The scene prevalecente in this work was to analyze the capacity of Banho e Sul. On the basis of the extremely positive performance in the analyzed period, enters 1997 de 2007, the commercial strategy remains focada in the constant improvement of the rendering of services. Word's key. Enterprise management, corporative governança, certification. certification. Quer dizer, word's key, não keyword. Está mais para doutorado fake, pré-doutorado, título sem defesa de tese, mas vamos remain focada, gente, porque nunca vi isso daí, né? Nunca vi uma coisa assim. O MEC, que nunca trabalhou tanto em todo o desgoverno Bolsonaro, disse que o ministro refuta as alegações de dolo, informa que o trabalho foi aprovado pela instituição de ensino e que procurou acreditar todos os pesquisadores e autores que serviram de referência. E mais, que eventuais omissões são resultado de falhas técnicas ou metodológicas. Bonito, né? Assim, você comete fraude mesmo, um plágio, né? Que era o pior crime que você pode cometer na academia, hoje em dia é aceitar um cargo no governo Bolsonaro, mas... E aí, se alguém descobre, você fala que foi uma falha metodológica, né? O ministro vai revisar o seu trabalho e caso sejam verificadas essas omissões, né? Ele vai falar com a FGV para promover as devidas correções. Aí a FGV já avisou que vai analisar o caso e que se for comprovado o plágio, o ministro pode também perder o título de mestre, né? Não só ele já perdeu de doutor, que nunca teve, como também o de mestre. Aí o pessoal falou, e o TCC? E o TCC da graduação? Esse é mais difícil de verificar, porque é de 1980, não tem na internet, não deve estar digitalizado, então acho que tem que ir até, sei lá, o ERTE, acho que foi lá, e pegar... E aí não sei como você vai descobrir se copiou ou não, porque não tem... não está digitalizado, é difícil. Mesmo assim, já pegou o Malpacas, né? E o Decotelli já está sendo apelidado de Felda Telli e ministro Recortelli e Coleri, né? Eu tenho um amigo nas redes sociais, o professor Nelson Alves, e ele disse que o Enem deste ano tem boa chance de dar certo, já que o próprio ministro pode ser um dos candidatos. E diante de todo esse escândalo, a posse do ministro, que estava marcada para amanhã, já foi cancelada. Ele já tinha sido nomeado no diário oficial. Interlocutores anônimos dizem que a situação está complicada pelo Decotelli por causa dos erros. Erros! Erros, gente! Não fraude, plágio, mentira deslavada, falsidade ideológica, falsificação, erro, né? Mas o mais divertido é que o Bolsonaro disse na quinta, né? Na live dele, que ele escolheu o Decotelli por ter currículo mais extenso. Ele disse também que todos os quatro candidatos que ele tinha cotado, né? Coditado, tinham um currículo excepcional. Né? Deve ser. Deve ser. E a gente só está falando dos dados acadêmicos do Decotelli. É, Decotelli. Porque tem outra coisa também. Quando ele estava no Fundo Nacional de Desenvolvimento, no FNDE, ele lançou um edital destinando 3 bilhões de reais para comprar computadores. Aí citam como exemplo que uma escola em Minas Gerais com 225 alunos iria receber 30 mil computadores. 30 mil notebooks. E várias das empresas concorrentes eram da mesma família. Então, teve uma fraude aí que a gente só está passando por cima. Mas, assim, para um governo que foi eleito na base da mentira, das fake news, o que é ter um ministro a mais, né? Um ministro mentiroso a mais ou a menos. Então, mas é bem provável que ele seja substituído antes mesmo de começar. Já na quinta, o gabinete do ódio começava a chamar de racista quem critica, quem criticava o ministro. Afinal, o ministro é negro, então, mesmo que a gente nem mencione a raça dele e tal, qualquer crítica deve ser racista. E a Carla Zambelli, sempre ela, celebrava Decotelli porque ele não entrou na universidade pelo sistema de cotas. Espero que ela apague essas coisas. E ela está falando de 1976, quando as cotas não existiam, mas é um detalhe. Mas, de qualquer jeito, isso é mais um vexame para o governo, principalmente para a ala dos milicos, que foram quem indicaram o Decotelli. Então, ele não é da ala mais ideológica, não foi indicado pelo Olavo. E eles dizem que foram pegos de surpresa também. E para terminar, só queria registrar que, obviamente, o Decotelli não foi a primeira, nem será a última pessoa a cometer plágio ou a mentir no seu currículo. Falando só em políticos, a gente tem o Aloysio Mercadante, que antes de ser ministro do MEC, dizia em 2006 que ele tinha doutorado na Unicamp, mas ele só defendeu a tese e, de fato, recebeu o título em 2010. A Dilma também, talvez a mais famosa, durante a sua primeira campanha presidencial, ela dizia ter mestrado e doutorado na Unicamp. E, de fato, ela possui todas as matérias, mas ela não escreveu nem a dissertação, nem a tese. Então, não é mestre nem doutora. O governador do Rio, Witzel, disse que tinha doutorado em Harvard. Aí a universidade desmentiu e o governador disse que era só um desejo. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inventou um doutorado para si numa universidade na África do Sul. A ministra do STF, a Carmen Lúcia, tinha no currículo um doutorado em direito pela USP, mas também não defendeu a tese. Então, só para vocês verem como isso aí é super comum. O ministro contra o meio ambiente, o Ricardo Salles, inventou o mestrado em Yale. E a sinistra da Maris, um dos casos mais famosos aqui, mais engraçados também, ela falava direto que ela era mestre em educação e direito. Aí todo mundo queria saber, mas onde, quando, e ela disse que era mestrado bíblico. Mas a gente se pergunta, na verdade, por que esse pessoal de cima direita, que tanto fala mal da ciência, das universidades, que é terra planista, que considera a educação sinônimo de doutrinação de esquerda, por que essa gente insiste em mentir no currículo? Afinal, isso não é importante, por que eles inventam uma das universidades, uns tipos, essas coisas? Na realidade, toda essa história do ministro, que não é doutor, me lembra uma entrevista que uma perseguidora de professores, aquela deputada, não sei se alguém ainda se lembra dela, a deputada estadual Campagnolo, ela deu uma entrevista horrível, anos atrás, a um youtuber de cima direita. Eu não sei se era o Terça Livre, Quarta Preso, ou se era outro youtuber de cima direita. Ela, na época, era uma estanda ainda, mas o cara começou a entrevista dizendo, vou te chamar de doutora, para mim você é doutora, porque é fácil, né? Se é doutora, é só o cara te considerar doutora e você tem um título. Mas o legal mesmo foi que ela não corrigiu, então ela ficou a entrevista toda, que se não me engano tinha umas duas horas, mais longa ainda do que esse vídeo aqui, sendo chamada de doutora. Então, gente, eu volto, né, semana ainda, mas, por favor, eu não sei até quando que esse ministro vai ser ministro, se ele vai entrar ou não, eu não sei se esse vídeo vai cair no esquecimento antes mesmo de entrar, mas, por favor, espalhem e recomendem e deem like, sei lá, comentem e espalhem o vídeo, por favor. Tchau, gente, até mais!